O Alfredo Neto, que está se posicionando nas ruas de Três Lagoas, vai chegar aí com as ocorrências, né, desde o último final de semana, pra nós aí. Alfredo, tá contigo aí, garoto. Israel, vamos começar por sexta-feira, que teve um tráfico de drogas registrado após o Getan, um grupo especial tático de motos, conseguir prender um homem de 23 anos no finalzinho da tarde, ali no bairro Guanabara. A equipe policial fazia rondas pela região quando viu dois homens caminhando pela rua Bentivy, homens esses que tentaram disfarçar ao ver os policiais e foram abordados. Durante revista com um dos homens, foi encontrada uma porção de maconha, craque e também de cocaína nos bolsos, além de dinheiros. O outro cidadão, perto do pé, havia um cigarro de maconha. A dupla foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde o homem de 23 anos acabou confessando fazer venda dos entorpecentes e foi autuado pelo tráfico de drogas. A polícia militar pede para que moradores de qualquer bairro de Tres Lagos liguem para um telefone 190 denunciando pontos de venda de entorpecentes para coibir as bocas de fumo, porque são nesses locais que os viciados que promovem os furtos em Tres Lagos vão trocar os produtos furtados ou o dinheiro arrecadado com a venda do produto furtado para aqueles receptadores que gostam de prejudicar a sociedade, pagando o menor preço pelo produto furtado, para que o viciado continue no mundo do vício. E ainda na sexta-feira, Israel, tivemos uma perseguição a uma mulher, ela que trabalha em um CI aqui de Tres Lagos, estava no trabalho e precisou do apoio da polícia militar após um homem de 54 anos, amigo da família, ficar a tarde toda em frente ao trabalho dela, cuidando, mexendo no carro dela. Ela achando estranho a situação, chamou a polícia militar. O homem foi preso. Para os militares, ele disse que teria um relacionamento com essa mulher de 38 anos e que ele queria conversar com ela, porque na noite passada teria tido uma discussão na quinta-feira e os primos dela com ele teriam brigado, entrado nas redes de fato, ele queria esclarecer tudo. Para os policiais, a mulher disse que nunca teve caso com um homem, nenhum tipo de relacionamento, que ele é amigo da família e que há um certo tempo ele vem perseguindo a mulher e a constrangindo com algumas falas preconceituosas e machistas. O homem foi levado para a delegacia, autuado pelo crime de stalking, que é a perseguição, e a pena pode ser de um mês até quatro anos de cadeia, se caso o homem for condenado, além de multa. Além desse crime, ele ainda tem outros processos a qual ele responde, como violência doméstica e crimes de trânsito. Agora, a polícia militar espera que com esse ponto de ocorrência, essa mulher tenha um pouco mais de tranquilidade, Israel. Paz, que situação, hein? Que situação. Alfredo, isso aí é uma doença, né, rapaz? O cara ficar perseguindo, ficar em cima de uma mulher aí, para mim é uma doença e agora ele vai ter que se entender com a justiça, porque realmente já pensou a mulher, a situação que ela vive, aquela aflição, de ter uma pessoa em cima 24 horas, complicado, hein, Alfredo? É complicado, é constrangedor, já que os colegas de trabalho verificam aquilo, viram aquela situação, percebem aquela situação. A família que fica analisando a situação, muitos não conseguem fazer muitas coisas. Acredita-se que a discussão de quinta-feira entre o suspeito e os familiares da mulher teria sido por conta dessa perseguição. O mesmo, mesmo sendo repreendido, não teria tomado ciência da situação com que ele estava colocando esta vítima. E mesmo assim, no outro dia foi até o trabalho dela, permaneceu o dia todo na frente do trabalho e ainda tentou mexer no carro da mulher. Mulher essa que já relatou aos policiais que vivem há algum tempo sofrendo com essa perseguição do homem. E o problema maior é aquela apreensão. Se a pessoa chega ao nível de não se importar com a opinião pública, com os olhos das pessoas em volta, com a situação com que ele está colocando a vítima e a ele mesmo, de estar seguindo essa mulher, o que passa na cabeça desse homem? Pelo inconformismo, às vezes, de não ser aceito amorosamente pela mulher, ou não ter o relacionamento com o que ele desejava, ou não ter correspondido àquela doença que ele tem pela pessoa. Porque não chega nem a ser paixão ou amor. Isso aí chega a ser uma doença ou sintomas de pós ou de necessidade de possuir a pessoa a qual precisa ser tratada de forma urgente, antes que esse crime de stalking, que é a perseguição, acabe evoluindo para uma coisa pior, Israel.